Oi meninas, tudo bem? Cheguei, viu? Tô na área. Sejam todas bem-vindas aqui ao nosso cantinho Tânia Mutiartes. Muito obrigada aí as novas seguidores que estão sempre chegando aqui, deixando aquele joinha. Que Deus abençoe a vida de vocês. Meninas, hoje eu vim com uma ideia que já surgiu de outra ideia. Eu já tenho aqui no canal este chaveirinho aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Este modelo aqui, deixa eu ver. É, olha, esse aqui, tá? Já tem aqui no canal, que é um vídeo anterior a este. Isso aqui é a parte de trás dele, certo? Através deste modelo, eu cheguei a ter a ideia de fazer este daqui, que é um chaveiro também. Atrás dele é igualzinho aquele, tá vendo? O vestidinho, o chapéuzinho. Só que eu achei que depois que eu fui aqui, achei um pouquinho, não sei se é a impressão minha, um pouquinho pequeno. Pode ser maiorzinho aqui, essa parte do chapéu, tá? Pra fazer essa linda bonequinha aqui, olha. Transformei em uma bonequinha, achei tão linda ela. Essa aqui foi a primeira que eu fiz. Vou fazer aqui a segunda com vocês e vou passar as medidas agora, tá certo? Então, vamos ao passo a passo, certo? Pra fazer o vestidinho dela, é igualzinho o outro que eu fiz. Só que antes de eu fazer, eu vou passar a medida do chapéu, né? São aqui, esse daqui, eu fiz ele um pouquinho maior do que aquele. Então, eu cortei um círculo no papelão de 7 centímetros, em vez de ser de 6, tá? 7. O tecido pra cobrir a parte do chapéu, que é a aba dele. Ó, meninas, vocês vejam aí direitinho as medidas, porque às vezes eu esqueço de colocar aqui no link. Esse daqui tem 14 centímetros pra cobrir, tá? O outro é 12, esse aqui é 14, né? Já esqueci aqui, ó. 7 pra papelão, 14 pra cobrir. A tampinha aqui, pra cobrir a tampinha de... A gente vai usar uma tampinha de refrigerante. Então, esse aqui tem na medida de 8 centímetros, que é normal mesmo. E a tampinha, né? uma tampinha de refrigerante aí, que vocês tenham, pra gente tá fazendo o chapéu. O rostinho dela, a carinha dela, nós vamos fazer na malha de algodão, tá? Um círculo de... de 12... De 12 centímetros, certo? É 12, é. De 12 centímetros, pra tá fazendo o rostinho dela, carinha. As mãozinhas dela, que já tem uma aqui pronta, que eu já fiz, são dois círculos também, na malha de algodão de... 5 centímetros, tá? Dois de 5 centímetros. E o vestido é de 11 centímetros aqui, de altura. 11 por 35. Essa minha régua só tem 30 centímetros, mas eu medi aqui mais 5 centímetros, dá 35. 11 por 35, pra fazer o vestidinho, né? E vou colocar um bico aqui, vai ser esse bico, eu vou colar ele, certo? E volto aqui com vocês. A carinha, aqui tá os rolinhos aqui do cabelinho, são os 7 rolinhos, olha, eu enrolei assim, 6 voltas, 8. 8 voltas assim, amarrei no meio, ficou assim, tá? Aqui tem 2, 4, tem 6. Se não der os 6, eu faço mais um aqui. Então, vamos lá. Então, é tudo fuchico, tá? Tudo fuchico. Fuchico aqui, fuchico, a cabecinha, eu vou fazer os fuchicos, vou encher e vou trazer aqui pra vocês verem como ficou, certo? Pra gente poder tá montando aqui a bonequinha. Voltando, meninas, olha, eu franzi, tá? A gente vai pegar a fibra siliconada e vamos colocar aqui. Deixa aqui bem cheinho. Eu tenho que comprar tinta de tecido, meninas, pra aprender a fazer o olhinho pintado. Aqueles olhinho bem simples que as meninas fazem. Eu estou sem tinta, eu fico usando as miçanga, né? As pérolas aqui, né? Eu fico usando pra fazer o olhinho, que fica bonitinho também. Tem uns olhinhos que a gente compra também pronto, né? Que pode ser usado. Tem uns olhinhos também que as meninas usam nas bonecas de biscuit, que também pode ser usado também na de tecido. Eu não tenho ainda, ainda não usei. Já usei uns de plástico também. Olha, uma dica aqui pra vocês. Depois que encher, pega a ponta da agulha e sai espalhando bem a fibra dentro do tecido, né? Aí eu vou aqui marcar aqui, aqui assim, pra colocar a pérola. Olha, botei uma linha grande aqui mesmo. Eu olho aqui o... Como é que se diz a linha aqui do tecido pra ficar em pé, pra colocar certo? Vou colocar aqui o olhinho a pregar aqui e volto, tá? Já tem outros vídeos ensinando isso aí também. Só um minuto. Voltando aqui, meninas, olha, eu franzi, enchi, coloquei o olhinho. Aqui eu vou tá riscando usando um lápis que eu tenho aqui da micro. Daqui a pouco a gente vai fazer ele. Já fiz os fuchicozinhos das mãozinhas, certo? Tá aqui pronto. O do chapéu também fiz um fuchico. Coloquei o papelão dentro e a tampinha também. Eu vou colar aqui, né? Essa parte aqui da tampinha que tá coberta. Olha, pra fazer o chapéu, certo? Vou colocar um bico aqui ao redor dele pra decorar mais um pouquinho, tá? Vou fazer o quê? Vou colocar a fitinha, um lacinho aqui, aqui atrás, aqui nele, tá bom? E volto aqui com vocês. E antes disso, eu fazer tudo isso aqui, gente, eu vou tá fazendo o vestidinho, tá? Eu vou colar aqui o bico. Vou costurar aqui, ou então colar, franzir, igual eu fiz o outro do vídeo anterior. Só um minutinho eu volto. Volta daqui com o vestido, meninas. Olha, eu colei aqui o bico, tá? Não costurei, colei. Aqui eu vou dobrar ele, ou eu passo cola aqui, tá? Vou passar, não vou costurar esse, não vou. Esse eu vou colar, mas vocês podem tá costurando na mão, ou pra quem tem máquina, né? Costura na máquina. Olha, eu vou passar cola assim, que também vai servir, tá? Não descola, não. Olha, depois dele colado, a gente desaveça ele, tá? Desaveça e vai franzir. Só franzir, deixa eu só tirar aqui a pistola. Olha, ele colou aqui, tá? Desaveçou ele. Vocês vão marcar aqui, volta essa parte aqui, franzir, da parte, né, que colou pra trás. Veja aqui, olha. Bem direitinho. Tá vendo assim? Aqui vocês marcam um centímetro, dois centímetros, na verdade, deixa eu olhar aqui. Dois centímetros. Aqui assim, olha. E a gente vai franzir daqui, tá? Vamos franzir, franzir dessa parte aí. Deixa eu só pegar aqui a linha agulha. Você deu nó, pronto. Deixa eu franzir isso aqui com vocês. Olha, aqui assim, né? Deu os dois centímetros. Eu vou fazer isso. Olha, tá vendo? Vou franzir ele aqui. Essa parte que pega cola é dose. Isso que é bom é costurar mesmo, sabe? Mas dá pra fazer. Dá pra fazer tranquilo, tá? Olha, vai franzindo. Ok? É a mesma coisa do vídeo anterior. A única diferença aqui, gente, é que eu coloquei uma carinha da boneca, né? Botei uma carinha ali. Vou tá usando aqui a parte da... Gente, pegou aqui, foi? Pronto, olha. Franziu isso aqui. Deixa eu só prender a linha aqui. Olha, ele franziu. Tá vendo aqui? Pronto. Aqui, depois que eu colar no chapéu, eu vou colocar um bico aqui. Que é justamente esse aqui, ó. Tá vendo? Mas isso não é agora. Pronto. Depois que eu fiz isso aqui... Eu prendi aqui o tecido, que eu franzi ele. Eu vou dar o arremato aqui na minha linha. E nós vamos montar a bonequinha, né? O chaveirinho. Achei tão bonitinha. Ficou tão bonitinho o modelinho dela, diferente. Uma ideia, né? De uma ideia, a gente faz outra. Olha. Acho que eu cortei a linha meio acusada aqui. Pronto. Aqui, assim, né? Deixa eu ver o chapéu. Sim, vou colar o bico aqui. Do chapéu, tá? E eu volto aqui com vocês. Voltando, meninas. Olha, eu já preparei o chapéu. Coloquei a fitinha do chaveiro aqui, tá? Posso até descer mais ela, que ela ficou muito em cima. Pera aí. Vou botar ela aqui mais pra baixo. Eu achei que ela ficou muito em cima, olha. Agora, acho que tá legal. Pronto. Tá? Aqui, assim. Aqui atrás, eu não coloquei lacinho, que eu não tenho lacinho combinando com essa cor. Eu botei a fitinha, botei uma florzinha, tá? Pronto. Essa parte aqui é onde a gente vai colar o vestido, certo? Deixa eu olhar aqui. Vamos colar o vestidinho aqui. Pronto. Tá vendo aqui? Pronto. Aí, agora, nós vamos colar o quê? A cabecinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem um biquinho aqui, um pedacinho de bico, que eu vou colocar antes de eu colar essa cabeça. Espera aí. Só um minuto aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, um pedacinho do bico aqui, tá vendo? Aqui, assim. Do pescocinho aqui dela, olha. Pronto. Fez isso aqui. Agora, eu vou pegar aqui a cabeça e vou estar colando antes de eu colar o cabelinho. Veja aqui bem direitinho o local aqui. Espera aí, gente. Só um minutinho, tá? Voltando aqui, olha. Colei. Agora, eu vou colar aqui a mãozinha. A mãozinha dela. Um aqui de um lado. Tá? A outra do outro lado. Eu tenho aqui, sabe o quê? Uma bonequinha igualzinha a essa de porta-toalha de banho. Agora que eu me lembrei. Ela só não tem esse chapéuzinho assim. Mas a frente dela é igualzinha a essa, assim. Pronto. Aqui eu vou colar os cabelinhos. Tá aqui, ó. Os gominhos. Vou colar assim. Olha, esse chapéu ficou maiorzinho. Tá vendo que o outro? Mas eu acho que não sei nem se ainda vai aparecer ele. Depois de botar os cabelinhos aqui, olha. Ó, tem um de um lado, outro do outro. Eu ainda não tinha... Eu ainda não tinha feito... Deixa eu pegar aqui a cola que acabou. Voltando aqui que a cola acabou. Eu ainda não tinha feito esse cabelinho desse jeito. Eu vi uma amiga minha fazendo nas bonequinhas dela, né? Que é a da Altiva Variedade. Achei tão bonitinha. Essa eu vou fazer pra ver se fica legal nas minhas. Até que eu gostei. Gostei do resultado. Olha, aí botando uma de um lado, outra do outro. Assim. Tá? Eu acho que eu vou ter que fazer mais um, né? Pra botar aqui, olha. Deixa eu botar esse desse lado. E eu vou fazer mais um gominho. Pra colocar aqui. Pera aí, meninas. Deixa eu só fazer outro gominho. Só um minuto. Voltando aqui, olha. Eu faço assim, olha. Eu pego esses dois dedos aqui. Enrolo uma volta. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou oito ou sete, tá bom. Tá? Vai depender da espessura da lã de vocês aí. Essa minha, ela é fina. Aí eu pego um outro pedacinho aqui, olha. Amarro aqui. Certo? Eu não lembro se eu já tenho algum vídeo ensinando a fazer esse cabelinho. Acho que eu tenho fazendo de outro modelinho. Mas esse modelinho aqui, não. Corta aqui as pontas. Olha. Aí eu venho nesse outro lado aqui. E coloco ele, tá vendo? Assim, olha. Gostei desse modelinho de cabelo. Vou fazer mais vezes. Pronto. Agora a gente vai fazer a carinha dela, né? Se vocês não tiverem esse lá, pode usar tinta de tecido, meninas. Pra tá fazendo, olha. Deixa eu fazer uma bocona aqui nessa. Fazer um sorrisão assim. Tá vendo? Assim. Aqui. Essa partezinha aqui é o sorriso da boneca, tá? Esse tracinho aqui de lado que fica na boca dela. Eu vou fazer aqui bem direitinho em off, tá? Deixa eu só botar o narizinho dela, a sobrancelha. E vou dar uma... Olha, assim. E... Aqui, assim. Pegando do lado de dentro do olho pra fora. Tá? Sempre assim. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Na boca dela. Vou pegar um blush e botar aqui. Aqui eu vou botar ou um lacinho ou uma florzinha. Vou ver se eu acho uma florzinha pra colocar aqui no cabelo dela. Mas veja como ficou linda. Só um minuto. Voltando aqui, meninas, com o resultado da lindeza, olha. Gente, eu gostei tanto de fazer essa bonequinha. Essa é a segunda que eu fiz aqui junto com vocês. Botei um blush aqui. Tá vendo? Meus dedos cheios de cola. Olha, colei aqui, olha. Né? Colei os cabelinhos. A carinha no chapéu. Olha aqui atrás. Como ficou. Ficou bem bonitinha, né? Bem junina a roupa dela. Bem junina mesmo. Pode fazer com qualquer estampa aí, tá? Esse tecido aqui, esse tecido aqui, ele é um chita mais encorpado do que esse aqui. Tá? Esse aqui é um... Olha, esse aqui não é um chita não, gente. Isso aqui é um tricó... Um textoline. Mas vocês podem estar usando o tecido que vocês quiserem aí. Certo? Eu amei a ideia, minha filha. Tá vendo? De uma ideia, surge outra. Dessa ideia aqui, olha. Tá? Dessa ideia. Surgiu esta daqui. Tá vendo? Então, é isso aí, meninas. Fiquem com Deus e até a próxima ideia. Vou deixar no final do vídeo aqui. É a foto dessas duas belezuras, ok? Olha, fica aí apreciando mais um pouquinho. Porque eu amei o resultado. Eu tenho esse modelinho, gente. Agora que eu lembrei, né? Lá que eu tava fazendo, que eu tenho esse modelinho aqui sendo... Num porta-toalha. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí. Procure aí nos meus vídeos. Vocês vão encontrar. Então, meninas. Fiquem com Deus. Até a próxima ideia. Cheiro aí pra vocês. Como sempre, no final do vídeo. A foto dessas duas belezuras. Fui. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.